Música Oi lindas, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje é tag O nome da tag é Ela é gente como a gente Eu confesso pra vocês Que eu detesto o nome dessa tag Porque óbvio que eu sou gente como vocês A Xuxa é gente como eu Qualquer pessoa, gente como eu Então eu não gosto do nome dessa tag Mas eu estou fazendo Estou gravando Depois de muito tempo Porque em homenagem E para a minha amiga Lucimara Mota Foi ela que me taguiou Ela foi lá no vídeo da Camila Coelho E escreveu meu nome Me marcou E insistiu para que eu gravasse Então é pra você amiga As perguntas são muito legais Eu só não gostei do nome mesmo Tá bom? Então só esclarecendo isso Para todo mundo Certo? São 10 perguntinhas Vamos lá Perguntinha número 1 Você sai na rua de cara limpa? Você se maquia todos os dias? Gente Somente se precisar muito Assim, sabe? Eu saio na rua de cara limpa Mas não fico totalmente à vontade Só se eu tiver com muita, muita preguiça Geralmente, assim Eu passo um BB Cream Alguma coisa assim, sabe? Pelo menos no carro Rapidinho Alguma coisa eu passo Mas eu saio na rua de cara limpa Esses dias eu fui comer uma pizza de cara limpa Mas eu estava com muita preguiça E eu falei Ai, vamos só comer a pizza E eu já tinha tomado banho Eu falei Ai, não, não quero Então só se eu tiver muito, né? Com muita preguiça, assim Eu me maquio quase todos os dias Exceto quando eu estou com muita preguiça E vou ficar em casa, tipo, o dia inteiro, assim Dormindo de pijama Então, que eu sei que eu não quero nem tirar o pijama Porque é impressionante, gente Mesmo se eu ficar em casa O meu dia só começa quando eu me arrumo, me maquio Não precisa ser nenhuma maquiagem elaborada Porque eu nem sei fazer Mas eu só tenho vontade de limpar a casa Arrumar as coisas Se eu estiver bem, sabe? Porque toda hora eu vou passar em um espelho E eu vou olhar, né? Porque eu posso jogar o lixo E não quero ir de cara limpa Então, eu me maquio quase todos os dias Exceto naqueles dias de extrema preguiça, assim, tá? Número 2 Você faz academia? Já faltou academia por preguiça? Não, não faço Quando eu fazia Eu não faltava academia por preguiça Eu ia todos os dias Todos os dias mesmo E depois eu comecei a fazer em casa Aí sim, eu faltava os treinos dentro de casa mesmo Por preguiça E hoje eu tenho que voltar de novo Eu estou me organizando Uma coisa de cada vez Agora eu estou organizando a minha casa E eu vou organizar a minha vida também Mas eu vou voltar Eu gosto muito de, pelo menos, fazer uma caminhada Alguma atividade física por dia eu gosto Mas eu estou parada agora Número 3 Quantos minutos por dia você gasta para se arrumar? Banho, make, cabelo, roupa? Sua família reclama? Bom, eu moro com meu marido Meu marido não reclama Não reclama De manhã, quando eu vou para a escola Eu gasto meia hora Para me arrumar Tudo, sim Eu é bup, vapt, vupt Quando eu não me arrumo Mais rápido ainda Mas se eu vou sair, sim Fim de semana Numa ocasião especial Aí eu demoro uma hora Porque eu nem faço makes elaboradas, tá? Vamos lá, número 4 Você passa hidratante corporal e protetor solar Facial, religiosamente, todos os dias Gente, protetor solar Eu passo todos os dias Facial, tá? Todos os dias Qualquer hora do dia Eu passo até a noite Se duvidar Mas de dia eu passo sempre, sempre, sempre Agora hidratante corporal Não passo religiosamente todos os dias Mas eu passo naqueles olhos Depois do banho, sabe? E também não é todo dia Porque o óleo Eu sinto que eu posso ficar assim uns 3 dias Sem hidratar Que ele aguenta, sabe? Então não Mas eu gosto muito de passar O hidratante Sempre, né? Principalmente no verão Daí no verão até que eu passo Mas no inverno Eu passo mais os olhos mesmo Né? Porque eu acho que fica hidratada a pele Porque eu acho que a pele consegue ficar hidratada Por mais tempo Número 5 O que você faz Peraí, gente É que essa letra tá muito pequena Vamos lá 5 O que você faz quando está num evento E o sapato machuca o seu pé? Eu fico com o sapato Porque eu acho uma tremenda falta de respeito Com a organização do evento Ou o casamento Eu não tiro, gente Eu acho que se eu tiver muito incomodada Eu vou embora Né? Fico mais um pouco Fico sentadinha Não fico lá Eu não tiro Porque eu acho uma falta de educação imensa Número 6 Já aconteceu da sua roupa rasgar Sujar ou manchar durante o evento? O que você fez? Já, já aconteceu Uma vez uma calça jeans Rasgou bem na bunda Abriu um rasgão Gente, a minha sorte Eu tava lá tranquila Eu sentei na hora Daí eu não levantei mais E aí Eu tinha uma blusa Tava com uma blusinha por cima Minha sorte Eu tirei e amarrei na cintura Mas naquela época Né? Muito tempo atrás Sei lá, gente Uns 10 anos Não era costume ficar amarrando blusa na cintura Como hoje é moda Assim, sabe? E eu saí muito envergonhada Assim, do local que eu tava A gente tava numa lanchonete Minha amiga e eu E aí O que que aconteceu? Saí sem avisar Sem falar nada pra ninguém Aí quando No ônibus, né? Porque eu estava de ônibus Com a minha amiga Aí eu Aninha Tal coisa Rasgou ela Ai, não acredito E não sei o que Ai, gente Foi muita vergonha mesmo Eu tava voltando da faculdade Daí a gente parou pra comer Um cachorro quente, né? Mas mesmo assim Foi duro pegar ônibus De calça rasgada, gente E uma vez manchou também Porque eu sou muito desastrada É... Eu tava no restaurante Com o meu marido Que era o meu namorado Não no restaurante A gente ia tomar café da manhã No hotel Gente, eu não sei o que eu fiz Eu sei que eu derrubei Todo o café com leite Em cima de mim E a gente... Eu só tinha uma peça de roupa, né? Eu tinha só aquela calça Eu acho Eu não lembro Gente, eu sei que daí Eu viajei de novo Com a calça toda suja De café com leite É uma loucura Mas já aconteceu isso sim, né? Perguntinha número 7 Já dormi maquiada alguma vez na sua vida? Sim Já dormi maquiada alguma vez na minha vida É... Quando eu fazia faculdade Principalmente eu dormia maquiada Com umas maquiagens ruins Que era o cão chupando manga, né? Porque as maquiagens hoje Mesmo as baratinhas Elas têm uma tecnologia diferente Você sente elas diferentes na sua pele Porque antes parecia que você sentia um monte de... De talco, né? Uma máscara, assim Mas eu dormia maquiada sim Eu não sabia, na verdade Que não podia dormir maquiada E fez muito, muito mal pra minha pele Então desde que eu fiquei mais velha E entrei nesse mundo de blog Que eu nunca mais dormi maquiada Esporadicamente, assim Um dia ou outro Se eu cheguei tarde Não sei o que aconteceu Que daí eu fiquei com preguiça De lavar Daí sim Mas é bem difícil isso acontecer, tá bom? Número 8 Qual a cor de batom Que você nunca teria coragem de usar? Gente Eu teria coragem de usar qualquer batom Numa festa fantasia Mas na minha vida real Eu não usaria batom amarelo Batom cinza Azul e preto Não usaria na minha vida real Assim, pra ir passear Vamos passear Eu vou passar um batom Não usaria, tá? Número 9 Já fez ou faz dieta? Já sabotou sua dieta? E se arrependeu? Bom, eu vivo em reeducação alimentar Eu sempre saboto a minha reeducação alimentar Mas eu nunca me arrependo Porque eu sei que amanhã eu vou começar tudo de novo E assim por diante, sabe? Porque eu acho que a vida é assim Você come, tenta comer direitinho Daí o dia que você tá com vontade Você come um pouquinho a mais O que a gente não pode fazer é comer todos os dias, né? Eu tento me controlar cada vez Ah, comi demais, amanhã eu vou me controlar Eu tento me controlar E assim vai, meu povo E perguntinha número 10 Já fez alguma maquiagem que deu errado? E ficou esquisita? E só percebeu nas fotos? Gente, na vida real A maquiagem sempre fica muito bonita Porque você tá vendo Mas, sim Eu já passei aquele pó translúcido E quando bateram uma foto minha Eu era o fantasma em vida Mas só que não deu errado Porque na vida real As pessoas estavam me vendo daquele jeito Entendeu? Era que não era adequada para as fotos Né? Mas, geralmente Muitas vezes As minhas maquiagens não ficam muito bonitas Nas fotos Por isso que eu vou fazer o curso De maquiadora profissional em breve Então, meninas Foram essas as perguntinhas Eu espero muito que vocês tenham gostado De saber um pouquinho mais de mim E muito obrigada, Lucimara Por ter me tagueado Tá bom? Então, se você não é inscrita No meu canal Inscreva-se já Clica aqui, ó No gostei No like Para me ajudar na divulgação Mesmo se você não tiver gostado da tag Você me ajuda, gente Não custa nada para você E você pode mudar a minha vida E você me incentiva demais Tá bom? Então é isso Um super beijo para vocês E até o próximo vídeo Tchau